Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje vai ser o instante de notícias do mês de junho com todas as notícias que aconteceram no mês passado. Esse mês de junho não tivemos tantas notícias assim, muito grandiosas e que você vai ficar, meu Deus do céu, que coisa legal que aconteceu. Mas tivemos algumas muito importantes e algumas muito legais. Primeiro vamos comentar sobre os trailers que foram divulgados que vão ser de filmes e séries que vão ser lançados daqui pra frente. Primeiro tivemos o do Pantera Negra, que antes um pouquinho do trailer eles lançaram um pôster, que eu não sei muito bem se eu gostei ou não desse pôster. E depois eles lançaram o trailer. O trailer é muito legal e parece que o filme do Pantera Negra vai ser muito bom. Eu tô muito curioso pra saber como que eles vão fazer essa coisa misturar a realidade com ficção. E o elenco é maravilhoso. Se você reparar o trailer da frame a frame, você vai ver que tem muitas carinhas ali conhecidas dentro daquele trailer. Aproveitando que estamos falando da Marvel, também tivemos um trailer de uma nova série da Marvel chamada Inumanos. E os Inumanos iriam ter um filme em 2019, só que cancelaram o filme. E aí a ABC, que é até a mesma produtora e emissora de Agents of S.H.I.E.L.D., decidiu fazer uma série. E mais agora, pro finalzinho do mês, também foi divulgado o primeiro trailer oficial, que também está muito legal. Mas eu não sei ainda se... vai ser tão bom assim. Os dois primeiros episódios vão passar no cinema. No começo ia ser só lá nos Estados Unidos, e agora, meio que tá dando a entender, principalmente o final do trailer, que mostra lá nos cinemas mundiais em breve. Dá a entender de que vai ter em outros lugares do mundo também. Tendo ou não o filme aqui no Brasil, esse filme em IMAX vai ser lançado no cinema entre o finalzinho de agosto e começo de setembro. O filme Jumanji 2, que é a sequência do filme clássico com o Robbie Williams, também ganhou o seu trailer durante esse mês. Muita gente não gostou muito, porque eles deram uma atualizada no filme. Não é mais um jogo de tabuleiro, agora é um jogo de videogame. E algumas pessoas não gostaram, outras pessoas gostaram. Eu, particularmente, gostei. E parece que tá muito legal. E o elenco do filme é maravilhoso. Tem a Karen Dillon, ponto. O filme já vai ser incrível. Também tivemos o trailer da sequência de A Escolha Perfeita, que vai ser o terceiro e provavelmente o último filme dessa série, que é o filme de cantoria. É maravilhoso. O trailer dá pra reparar que eles não botaram nenhuma cena musical. E isso é bom pra não dar spoiler de quando você chegar lá no cinema você se surpreender com as cenas e com as músicas e as escolhas dele. O trailer explica mais ou menos a história, mas não sei ainda muito o que espera desse filme. E lá nos Estados Unidos está previsto pra estrear em dezembro. e aqui no Brasil, pelo que dizem, só vai chegar em março. Então, assim, provavelmente a gente vai assistir pela internet mesmo. Se você quiser assistir esse ou outros trailers, vão estar todos aqui na descrição. Então você vai lá embaixo e confere os trailers completos. E o último trailer que temos pra comentar aqui nesse mês foi o do filme A Morte Te Dá Parabéns, que é um filme de terror que eu não sei muito bem se vai ser terror. Eu acho que vai ser mais no nível de horror. mas é um filme em que rola viagem no tempo, a menina, ela sempre morre no dia do aniversário dela e quando ela morre, ela acorda na manhã do mesmo dia. Então ela tem que ficar vivendo esse dia várias vezes até ela descobrir quem foi que está matando ela no final do dia. Quem foi que está matando é tão confuso esse filme que eu não sei qual é o tempo verbal que eu tenho que usar. Mas o filme ele parece ser muito legal, eu sou muito cagão pra filme de terror, mas esse eu acho que eu vou assistir porque parece ser muito legal e tem viagem no tempo. Eu sou apaixonado por viagem no tempo, então eu acho que isso já é um bom motivo pra eu vir assistir. Falando agora sobre anúncios, tivemos um anúncio do John Green que ele vai escrever um livro depois de trocentos anos que ele escreveu A Culpa é das Estrelas e o nome do livro vai ser Turtle All The Way Down. Eu não faço a mínima ideia de qual seja a tradução pra isso e lá nos Estados Unidos está previsto para lançar em outubro. A gente pode esperar que aqui no Brasil deve chegar só no ano que vem. Também foi anunciado que o Conto Reigns ele vai participar da sétima temporada de American Horror Story que ainda não tem um tema revelado. Já saíram algumas imagens aí que vazaram na internet se você der uma pesquisada você vai achar. Eu não quero botar nenhuma imagem aqui porque provavelmente essas imagens são spoiler mas se você procurar nos fãsites de American Horror Story você vai achar. E ainda não foi divulgado qual é a personagem dele mas o Ryan Murphy ele está jogando algumas pistas lá no Instagram dele pode ser que em breve a gente tenha um tema. E ainda falando sobre o Ryan Murphy na série American Crime Story ele decidiu inverter a ordem das duas temporadas porque há um tempinho atrás se você acompanha aqui os estantes de notícia você sabe que foram confirmadas duas temporadas de American Crime Story. a primeira foi do OJ a segunda e a terceira foram confirmadas praticamente juntas a segunda temporada que estrearia no ano que vem falaria sobre o furacão Katrina e a terceira temporada que estrearia em 2019 falaria sobre o Gianni Versace que é um estilista que morreu por um serial killer. Só que eles decidiram inverter essa história e até que já foram divulgadas várias imagens da segunda temporada que vai ser sobre o Gianni e parece que está muito legal a caracterização deles está bem parecida e ainda não se sabe exatamente como que eles vão fazer se vai continuar em 2018 e 2019 ou se as duas vão chegar em 2018. Falando sobre renovações a série Unbreakable Kim Smith que é uma das minhas séries de comédia favoritas finalmente foi confirmada para a sua quarta temporada e eu agradeço a todos os deuses por isso porque a série é maravilhosa. Podemos falar sobre Sense8 que tivemos uma atualização nessa novela chamada Cancelamento de Sense8 e que agora a Netflix decidiu voltar atrás e confirmou um episódio final para Sense8 e a Netflix confirmou mais um episódio de duas horas que vai falar praticamente tudo do que eles não conseguiram responder não é mesmo porque eles não responderam nada nessa última temporada e esse episódio final ainda não tem uma data muito certa para lançar mas provavelmente vai ser no ano que se você também quer muito assistir o episódio final de Sense8 eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu fiz aqui para o canal falando 20 perguntas que eles deixaram para a última temporada que no caso agora vai ser o último episódio então você vai lá e fique super curioso junto comigo e para fechar com chave de ouro a última notícia que temos do Estante de Notícias é sobre animais fantásticos durante esse mês a equipe de produção abriu seleção para quem é jovenzinho e quer interpretar o Newt Scamander a Little Strange o Grindelwald e o Dumbledore os atores deveriam ter entre 13 e 16 anos para interpretar o Newt e a Lita e entre 16 e 18 para interpretar o Dumbledore e o Grindelwald e pela sua faixa de idade a gente pode esperar que tenham algumas cenas no próximo filme se passando em Hogwarts na semana que vem vai ter um vídeo aqui no canal em que eu vou falar um pouco sobre o que eu não gostei em Animais Fantásticos e Onde Habitam e também do que eu gostei de A Criança Amaldiçoada então vem aqui no canal semana que vem já se inscreve se você ainda não é inscrito para você acompanhar a minha opinião e também para você acompanhar no mês que vem as notícias que vão acontecer então é isso se você gostou desse vídeo deixa o joinha aqui embaixo e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e comenta aqui embaixo qual foi a melhor notícia desse mês qual foi a pior notícia e se eu não comentei alguma coisa também por favor deixa aqui no baixo para a gente manter atualizado e é isso nos vemos no próximo vídeo tchau tchau